A primeira prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi aplicada no dia 13, ou seja, domingo passado. E dia 20 tem a segunda prova. Vou conversar com a Ivete Sacuna, chefe do Regional de Educação. Na verdade, teve abstenções aqui em Campurão, mas também em todo o Brasil. Sim, só para você ter uma ideia. Em nível de Brasil, foram mais de 3 milhões de inscritos e uma abstenção de 25% aproximadamente. No Campo Mourão, nós tivemos aproximadamente 2.600 inscritos e, infelizmente, 30% abstiveram de comparecer no dia da prova. Isso é um número muito elevado, porque eu entendo que é a oportunidade que os nossos alunos têm para conseguir ingressar na universidade pública, gratuita, de qualidade, e não só na pública, mas também nas particulares. Então, eu fico assim, até a sentida de saber desse levantamento. E um dos assuntos tratados na prova do Enem é sobre as comunidades tradicionais, né? Você viu? Eu achei uma temática muito interessante, sabe? Porque nós temos que despertar esse olhar crítico dos nossos alunos para compreender toda a nossa realidade, para acompanharem as situações que acontecem em nível de país e até nível de mundo, né? Então, a temática, para mim, foi extremamente importante. Vamos ficar atento também ao dia 20, domingo, que é o segundo dia de prova. Ah, bem isso, né? Nós temos que ficar atentos, porque dia 20 é o segundo dia do exame, da prova, e a gente pede para os alunos não se ausentarem, porque é oportunidade única, acontece apenas uma vez por ano. E vocês não podem perder essa oportunidade de realizar o Enem e ter a oportunidade de ingressar no nível universitário. Agora, faltou e tem uma justificativa, tem como fazer também? Sim, tem como fazer. Faz a segunda etapa. Agora, só não posso garantir a questão da validação total. Mas pode fazer sim, o segundo dia vai estar aberto, não perca o horário, por favor, senão os portões fecham e as pessoas não têm como ingressar no local de prova.